Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, lançado pela editora Aleph, com tradução de André Telles. Mas antes, eu queria dizer para vocês ficarem até o final desse podcast, porque vai ter promoção e tem também uma novidade muito legal que eu vou contar para vocês, tá certo? Mas agora, vamos ouvir um trechinho de O Planeta dos Macacos. Parte 1 Capítulo 12 Consegui assim, num reflexo de defesa contra roubos do pensamento, por demais aflitivos, dormir até o dia nascer. Nem por isso meu sono deixou de ser entremeado, por pesadelos tumultuosos em que o corpo de Nova surgia para mim como o de uma monstruosa serpente enrolada no meu. Abri os olhos com a aurora. Ela já estava acordada. Afastara-se um pouco de mim, observando-me com seu olhar eternamente perplexo. Nosso veículo diminuiu o ritmo e constatei que havíamos chegado à cidade. Os prisioneiros tinham se levantado e mantinham-se acocorados contra as grades, assistindo por debaixo da lona a um espetáculo que parecia reacender sua perturbação de véspera. Imitei-os, colei meu rosto nas barras e, pela primeira vez, contemplei uma cidade civilizada do planeta Soror. Passávamos por uma rua bem larga, ladeada por calçadas. Examinei os transeontes com ansiedade. Eram macacos. Vi um comerciante, uma espécie de quitandeiro, que acabava de armar o toldo de sua loja e se voltava com curiosidade para nos ver passar. Era um macaco. Tentei distinguir os passageiros e o motorista dos veículos locomotores que o ultrapassavam. Vestiam-se como em nosso planeta. E eram macacos. Minha esperança de descobrir uma raça humana civilizada, tornava-se quimérica. E, no fim do trajeto, eu me achava desencorajado e melancólico. Nossa carroça reduzia ainda mais a velocidade. Observei, então, que o comboio deslocara-se durante a noite, pois só compreendi agora dois veículos, os demais possivelmente tendo tomado outra direção. Após atravessar uma arcada, paramos num pátio. Macacos logo nos cercaram, tentando acalmar a crescente agitação dos prisioneiros com algumas varadas. O pátio era rodeado por prédios de vários andares, com séries de janelas todas iguais. O conjunto sugeriu um hospital. E essa impressão foi confirmada pela chegada dos novos personagens, que avançavam ao encontro de nossos guardas. Usavam todos um jaleco branco e uma touquinha, como enfermeiros. Eram macacos. Eram macacos, todos gorilas e chimpanzés. Ajudaram nossos guardas a descarregar as carroças. Fomos retirados da jaula um por um, enfiados num grande saco e carregados para o interior do prédio. Não ofereci resistência. E me deixei transportar por dois gorilas vestidos de branco. Durante vários minutos, tive a impressão de percorrermos longos corredores e subirmos escadas. Finalmente, fui depositado, sem delicadeza, sobre um assoalho. Depois, aberto o saco, fui atirado em outra jaula. Dessa vez, fixa, com o piso forrado por uma enxerga de palha. E onde fiquei sozinho. Um dos gorilas aferrolhou cuidadosamente a porta. A sala onde eu me achava continha um grande número de jaulas iguais à minha, dispostas em duas fileiras e dando para uma passagem cumprida. A maioria já estava ocupada. Algumas por meus companheiros da caçada, que acabavam de ser trazidos para ali. Outras, por homens e mulheres que deviam ser prisioneiros antigos. Era possível identificá-los por uma postura um tanto resignada. Olhavam para os recém-chegados com uma expressão de derrota, mal percebendo quando um deles gemia de sofrimento. Observei também que os calouros eram colocados, como eu, numa cela individual, ao passo que os antigos estavam, em sua maior parte, agrupados por casal. Passando o nariz por entre duas barras, percebi uma jaula maior no fim do corredor, contendo um grande número de crianças. Ao contrário dos adultos, elas pareciam super excitadas com a chegada da nossa fornada. Gesticulavam, acotovelavam-se e faziam menção de sacudir as grades, soltando grunidos como jovens macacos malcriados. Os dois gorilas voltavam carregando outro saco. Dele saiu minha amiga nova, e ainda tive o consolo de vê-la colocada numa jaula de fronte da minha. No seu estilo singular, ela protestou contra aquela operação, tentando arranhar e morder. Quando a grade foi fechada, arrojou-se contra as barras, tentando sacudi-las, rangendo dentes e soltando uivos de cortar o coração. Ao cabo de um minuto, ela me viu e mobilizou-se e esticou um pouco o pescoço, como um animal surpreendido. Esbocei um sorriso e fiz um acenozinho com a mão, que ela tentou imitar conhestramente, o que encheu meu coração de alegria. Fui distraído pelo retorno dos dois gorilas de jaleco branco. O descarregamento havia terminado, pois não trazia nenhum fardo, mas empurravam à sua frente um carrinho cheio de comida e baldes de água, que distribuíam aos prisioneiros, o que os acalmou novamente. Logo, chegou a minha vez. Enquanto um dos gorilas montava guarda, o outro penetrou na minha jaula e colocou à minha frente uma tigela que continha ração, algumas frutas e um balde. Eu decidi ir a fazer de tudo para estabelecer contato com aqueles macacos, que pareciam ser efetivamente as únicas criaturas civilizadas e racionais do planeta. O que me trazia comida não tinha expressão perversa. Observando minha tranquilidade, deu até um tapinha amigável no meu ombro. Olhei-o nos olhos, depois retirando a mão do meu peito, inclinei-me cerimoniosamente. Ao erguer a cabeça, li uma intensa surpresa em seu rosto. Sorri então para ele, empenhando toda a minha alma nessa manifestação. Ele estava prestes a sair. Estacou, pasmo, e deixou escapar uma exclamação. Finalmente eu conseguira me fazer notar, com a intenção de garantir o meu sucesso, demonstrando todos os meus talentos, pronunciei bem estupidamente a primeira frase que me passou pela cabeça. Como vai? Sou um homem da terra. Fiz uma longa viagem. O sentido não tinha importância. Eu só precisava falar para desvendar-lhe minha verdadeira natureza. Nunca a estupefação igual imprimiu-se nos traços de um símio. Ficou sem respiração e boquiaberto. Bem como seu companheiro. Ambos entabularam uma conversa rápida à meia-voz. Mas o resultado não foi o que eu esperava. Após ter me avaliado com um ar desconfiado, o gorila recuou repentinamente e saiu da jaula, que a ferrolhou com mais cuidado que anteriormente. Os dois macacos entreolharam-se por um momento. Depois, caíram na gargalhada. Eu devia representar um fenômeno realmente único, pois não paravam de se divertir à minha custa. Tinham lágrimas nos olhos, e um deles teve que largar a panela que segurava para pegar o lenço. Minha desilusão foi tão grande que quase enlouqueci de desespero. Pus-me a sacudir as grades também, a mostrar os dentes e a xingá-los em todas as línguas que conhecia. Quando esgotei meu repertório de invectivas, continuei a berrar sons indistintos. O que teve como único resultado fazê-los dar de ombros. Em todo caso, eu consegui atrair a atenção para mim. Enquanto iam embora, viraram-se diversas vezes para me observar. Como eu terminara por me acalmar, sem forças, vi um deles sacar um bloquinho do bolso e anotar alguma coisa, após ter colocado zelosamente um sinal estampado numa tabuleta no topo da minha jaula, que eu supunha ser um número. Partiram, por um instante agitados com a minha demonstração. Os outros prisioneiros voltaram às suas refeições. Nada mais me restava fazer se não comer e descansar, à espera de uma oportunidade mais favorável para revelar minha nobre essência. Ainda engoli um caldo de cereais e algumas frutas suculentas. À minha frente, nova parava às vezes de mastigar, para lançar-me olhares furtivos. Então, esse foi o Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Esse livro é um dos grandes clássicos da ficção científica. Ele foi lançado inicialmente em 1963, e poucos anos depois, em 68, já foi feito o longa-metragem clássico Planeta dos Macacos, que tem algumas diferenças sensíveis em relação à versão do livro. A história aqui do livro, a gente não tem muita ação, um pouco no começo, mas, de forma geral, é mais um questionamento filosófico sobre o que nos faz humanos, o que nos faz diferentes dos outros animais na nossa sociedade. Por que nós, humanos, nos sentimos elevados, acima das outras espécies, como os senhores do planeta? O autor até faz uma crítica em como a gente se relaciona com os animais. Mais do que contra a brutalidade de pesquisas científicas, da caça, ele questiona o próprio relacionamento que a gente tem com esses animais e se a gente é realmente tão superior, né? No livro, ele até diz que o homem naturalmente viria a ser substituído por uma raça superior. E essa raça superior acaba se mostrando serem os macacos, o que é muito interessante, pois é um tapa na cara contra a arrogância humana, sabe? É essa posição que a gente se sente tão especial, né? Alguns conceitos científicos que o livro propõe são difíceis de aceitar, sabe? Hoje em dia, sei lá, com o conhecimento científico que a gente tem, com a disseminação da informação, com os meios de comunicação que a gente tem, internet e tudo, algumas coisas são difíceis de engolir. Então, a gente precisa fazer um exercício aqui de aceitação para... Tá bom, vai, vamos então supor que é isso que aconteceu. Porque é interessante que tem algumas coisas aqui que ele defende que até meio que vão contra a teoria da evolução das espécies. Não algo muito forte e tal, mas ele tem algumas questões que ele fala com a evolução das espécies aqui que parece até próximo ao lamarquismo e não ao darwinismo, enfim. Mas essas questões científicas não impedem que o livro seja bacana. Um outro problema que eu tive com o livro foi, no final, há uma resolução para explicar por que este planeta acabou do jeito que está, que me pareceu um tanto quanto Deus Ex Machina, sabe? Que Deus Ex Machina, para quem não o conhece, é um termo que surgiu no teatro que é aquela solução que vem fora da história para resolver um problema. É uma solução mágica, como se um Deus surgisse e solucionasse os problemas. E nessa história é isso. O autor precisava chegar a uma explicação, então surge uma intervenção científica um tanto descabida aqui que é bem difícil de a gente engolir e vai bem longe de toda a realidade que ele tinha traçado até então para esse universo. Mas agora, falando de pontos positivos, é muito interessante a construção da sociedade. Diferente dos filmes, em que eram sociedades mais primitivas, você vê aquelas cidades quase tribais, o que pode fazer algum sentido, se a gente for pensar em como os macacos vivem no nosso mundo atual, mas que aqui para a história não faz, porque o mundo aqui é o mundo do início da corrida espacial, sabe? Eles começaram a lançar os primeiros foguetes com satélites, ainda não tripulados pelos macacos, mas eles mandam os humanos no lugar, como a gente, no início da nossa corrida espacial, mandamos cachorros e macacos também para o espaço, né? Então, eles estão neste momento da evolução tecnológica. Então, é relativamente bem próximo à nossa posição atual. E aí, a gente vê toda uma sociedade que é estruturada entre três raças, vamos dizer assim, né? Que são os gorilas, os chimpanzés e os orangotangos. E essas três raças, cada uma tem suas características e limitações. E tentando traçar um paralelo de o que seriam essas raças para a nossa sociedade, a gente vê mais como se fossem, por exemplo, líderes militares, cientistas e conservadores, vamos dizer assim, né? Uma parte conservadora da sociedade, uma outra é uma parte mais progressista e terceira seria uma parte mais... seria um meio termo entre esses dois setores, né? Então, não é um paralelo direto com a nossa sociedade, mas a gente consegue traçar alguns pontos em comum. A sinopse do livro seria, basicamente, a história de um trio de cientistas que embarcam em uma viagem em uma nave que consegue atingir velocidades próximas à velocidade da luz que vão até um sistema solar distante, onde eles encontram um planeta muito similar com a Terra, só que a diferença é que a civilização mais avançada são os macacos, né? E por macacos eu quero dizer os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas, né? Bom, o livro é muito interessante para quem gosta dos filmes, tevem até agora os filmes novos que saíram recentemente. Eu recomendo muito a leitura, eu acho que ele vai mais a fundo, eu acho que ele complementa as questões filosóficas que também tem nos filmes, mas com uma profundidade muito mais interessante aqui. O protagonista, que se chama Ulisses, fazendo uma referência direta ao Ulisses da Ilíada, né? Que é, então, esse desbravador, né? Esse humano que vai enfrentar desafios inimagináveis para uma pessoa normal. E então é isso, gente. Eu recomendo, sim, que vocês leiam O Planeta dos Macacos. E agora vamos para a promoção e para a novidade. A promoção é que, como vocês sabem, eu lancei um novo audiobook pela Toca Livros e eu vou surtear dois audiolivros para os ouvintes aqui do Caixa de Histórias. Então, se você quer ganhar um desses audiobooks, você vai no post em caixadehistorias.iradex.net e lá vai ter o link para você clicar e participar da promoção e vai explicar tudo direitinho. É preciso que você curta a página do Caixa de Histórias no Facebook e também faça um tweet sobre a promoção. Mas vai estar tudo muito bem explicadinho lá no post quando você entrar. O livro está muito bacana. Se vocês têm mais interesse em conhecer, recomendam que escutem o episódio sobre o livro das criaturas malignas. São dois contos de horror clássico muito legais e tem toda uma trilha sonora, todo um clima que lembra os filmes de terror da Hammer e da Universal, que são aqueles filmes clássicos muito bacanas. E a novidade que eu também tenho para contar para vocês é que, além do livro das criaturas malignas, mais um audiobook meu foi lançado e esse em parceria com o Fábio Barreto que já gravou aqui com a gente um episódio do podcast. A gente até comentou que a gente tinha gravado esse audiolivro e finalmente ele está disponível. só que por uma plataforma diferente, dessa vez pela Ubook, que funciona através de um sistema de assinatura, mas é um valor bem baixinho e é bem legal. Vale a pena lá vocês conhecerem. Está o link aqui no post também para vocês escutarem o preview e virem como está legal, como está bacana. E é o texto do Fábio Barreto que é um escritor nacional aí muito bacana. O e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem é caixadehistorias arroba iradex.net O Twitter é arroba caixa underline histórias e no Facebook é facebook.com barra caixadehistorias podcast E não deixem de entrar no grupo Pandores que é o grupo do Facebook onde a gente discute tudo que a gente fala aqui no podcast Além disso se você gosta do Caixa de Histórias e quer contribuir com a gente entre no nosso Patreon patreon.com barra cdh e ajude a gente a tornar esse projeto cada vez maior e cada vez lançar mais livros e fazer mais programas e fazer muita coisa legal pela literatura aqui no Brasil Também ajuda muito quando você dá estrelinhas no iTunes para o Caixa de Histórias e recomenda eles para os seus amigos vamos fazer cada vez mais pessoas conhecer o podcast conto com vocês para isso é isso pessoal muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.